Fala galera, tá piscando, tá gravando. Mais um vídeo com RPG Londres pra vocês. Então, nós estamos saindo aqui do estacionamento de moto, terminal 5, pra vocês verem como que faz pra poder estacionar as motos no terminal 5 pra quem for vim aqui. É fácil, vou voltar lá no HondaBout pra vocês verem. É por baixo do estacionamento de carro, estacionamento de carro no meu lado esquerdo aí, tá vendo? Terminal 5, ó. Você vem aqui, ó. Pra quem tá vindo da M4 e da M25, vai dar naquele... Vou voltar aqui só pra vocês saberem como é que faz, ó. Quem tá vindo da M4 e da M25 vai dar nesse HondaBout aqui do terminal 5, ó. Aí, em vez de fazer o HondaBout e subir à direita pro short stay, que é onde você vai parquear o carro, vou dar a volta pra vocês entenderem. Aqui, ó. Vocês tão vindo daqui, tá vendo? Da M25 aqui, ó. Vocês vão chegar aqui, ó. Nesse, justamente onde tá a escorça, azul. Aí vocês vão chegar aqui, pegar a esquerda aqui, ó. Aqui no terminal 5, ó lá. Aí vai ter o short stay. Vocês pegam a esquerda lá, ó. No overhead veículo e pro hotel. O nome do hotel é Softel Hotel. Softel Hotel. Só se eu pegar a esquerda ali do Softel Hotel, indo pro Softel Hotel, que vocês vão dar justamente no... No parque das motos. A hora que vocês pegam a esquerda ali pro Softel Hotel, você já vai ver o parque da moto. Não tem erro. Entendeu? Vocês vão vir por aqui, ó. Onde é que tá vindo essas duas vans pratas aí, ó. É onde que você chega, da M25. Aí você entrou dentro do terminal, do terminal 5. Em vez de você pegar pro short stay, que é onde você vai pagar o carro à direita. E no pick-up point do pessoal, você pega a esquerda, no Softel Hotel. Você pegou a esquerda no Softel Hotel, você vai ver o parque da moto por baixo. Pra quem for entregar alguma coisa ou buscar alguma coisa que for vir de moto, tá aí a explicação. Não tem erro. É... É fácil. Não é difícil. É um pouco complicado pra quem nunca vê. Aí fica meio perdido. Mas não é muito difícil não, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí, só dá uma explicação simples aí pra vocês não ficarem perdidos. Agora nós vamos pegar aqui a M4. Toda vã que tem o D na placa ali, ó. Tá vendo, ó. 205T338. É porque é diplomática. É vã de consulado, alguma coisa. É diplomática. Aqui a gente tá na... Vai pegar... Tamo na M25, vamos pegar a M4. Tamo saindo do aeroporto. Sentido... Sentido a Londres. Vou terminar esse vídeo aqui só pra uma explicaçãozinha mesmo. Pra poder vocês saberem como é que faço pra vir no parque de moto do Terminal 5, beleza? Até o próximo vídeo. É nóis. RPG Londres. Meu canal é seu canal. Tchau.